Eu quero trazer alguma coisa de lá pra cá. Bem, a Eudora pode tentar botar todos pra dormir. Se vocês deixarem, talvez dê pra fazer de novo? Eu acho melhor dessa vez a gente só terminar de descansar, porque ainda temos bons, longos dias de viagem pra chegar. Daqui a pouco a Meirei vai querer falar com a gente, saber se a gente já chegou. Aí eu abro o mapa ali, Maestri. Falta, tipo, olhando pelo mapa, assim, tentando identificar alguma paisagem que a gente viu ali, quando a gente parou nessa penda. Dá pra escutar ali quantos dias, mais ou menos, ainda faltam? Cara, falta pra mais de 20 dias. E eu nem puxei a régua. Nossa, vai pegar certo. Tem uma pergunta. Você sonha? Bom, essa é uma pergunta que eu devo dizer, que é um pouco de responder. Porque nós, elfos, não temos um sono comum. Então, alguns de nós realmente sonham, talvez os sonhos comuns, como o de vocês. Mas, na maioria das vezes, a gente tem uma espécie de meditação. E essa meditação, às vezes, permite que a gente... Alguns conseguem vislumbrar um futuro distante, outros conseguem se conectar com seus antepassados. Então, é difícil dizer que isso é realmente um sono. Vocês não precisarem de dormir e fazer o transe, é uma opção de vocês. Mas, elfos dormem normal. Elfos don't need to sleep. Don't need. Não quer dizer que vocês nunca dormem, tá ligado? Vocês dormem. Não, se a gente quiser dormir, a gente dorme. Só que quando a gente vai... Ao invés disso, vocês podem meditar profundamente. É o que agora, o seu traço de casa diz. Você pode dormir, ou você pode optar em meditar profundamente. É o que dorme normal. Se você medita, você está focando os seus pensamentos em algo para meditar. Se você dorme, você beca e deixa a imaginação, os sonhos virem de forma natural. Por isso que eu falei que a resposta era mais confusa do que parecia. Tipo, você pode sonhar normal, vai ter elfos que sonha normal, vai ter elfos que vai dizer que a meditação do transe é um sonho, vai ter elfos que vai dizer que ele não sonha, vai ter elfos que vai achar que esse transe não pode ser considerado sonho. Então, eu imagino que cada um vai e vai... É igual religião, cada um vai ter a forma que ele acredita que é. Eu mesmo não sou elfos que não sonho. Eu sou minha declaração. Não sei vocês. Vocês costumam sonhar agora saindo do personagem? Cara, sim. Não vou dizer que é todos os dias, mas... Talvez você sonhe, eu só não lembre. E isso me deixa muito frustrado. Eu acho que é mais fácil você só não lembrar do que não sonhar. A maioria das vezes você sonha e não lembra. Pode ser que você tenha aquele sentimento vago de que você pisca e literalmente dá até de manhã também. Nossa, já tive isso. Muito merda. Mas o sonho é tão forte que eu esqueço que eu tô sonhando. Daí eu acordo achando que é verdade. Tudo bem, hein, cartão. Não precisa dizer que você acordou uma olhada louca. É uma brincadeira, que isso? Daí essa é foda. Mas não foi ontem, foi hoje. Vamos voltar, vamos voltar. Eu falo isso pra Odora. Que o assunto tonho no mundo élfico é uma parada meio controversa. Parece complicado. Bastante. Inclusive, eu posso afirmar que eu nunca tive um sonho como esse que você levou a gente. Então eu posso falar com certeza. Como será que a Odora faz isso? Eu falo isso já, tipo, me deitando ali, sabe? Pensando um pouco no assunto. Uma hora ela acaba caindo no sono e... Se acabar de ela trazer todo mundo de volta, foi mal, acontece. Não sei controlar. Caso contrário, ela só vai tentar dormir ali mesmo. Tente levar a gente para o castelo das lágrimas próxima vez. Mas como é que a Odora vai levar vocês para um lugar que nunca esteve? Pelo descritivo da Meryl. Eu não sei como você consegue levar a gente para o mundo dos sonhos. Bem, Odora consegue imaginar um castelo que chora. Um castelo que chora. Ah não, agora o que que vai? Um sorriso de ponta a ponta e fica... Bem, tá legal. Ela vai ficar visualizando um castelo que chora. Ou que tá sempre chovendo, ou que tem muitas cachoeiras, ou que... Sei lá, as vitrines parecem sempre molhadas. Castelo chorão. Eu volto a dormir com o meu escudo e a se imitar. Será que tem um olho gigante que chora em cima do castelo? Um beholder. Pode ser um beholder. Será que é um beholder que tá chorando? Aí ele tem que encher o castelo de lágrimas? Tá com a areia no olho. Pera, o castelo não é nas montanhas? Tá com a neve. O que que tem de diferente? Eu não sei. No pato é a areia na montanha. Não, é que tipo... É que se for nas montanhas, é que eu não consigo... Não sei, né? Minha cabeça não tem areia nas montanhas. Posso estar errado, com certeza. Pode ter cascalho. Pode ter só pedra mesmo. Pode ser neve. Pode ser muitas coisas. Mas eu não consigo imaginar aí. Pode ser só conjuntivite. Pode ser também. Caralho, um castelo que chora. Mano, um castelo que chora. Imagina que o castelo tem conjuntivite agora. E a parte do envenenado? Pô, isso aí... É conjuntivite, lágrimas envenenadas. Agora, agora, vai sentir longe do envenenado. Nossa, senhor. Caralho. Aí você entregou o plot todo, Lipe. É isso, Lourzo. É isso, cara. Descobrimos o plot. Acabou, gente. Acabou aqui. Acabou. Se eu queria encerrar mais cedo, agora é um bom momento pra encerrar. É isso, né? Encerra agora e muda toda a história, saca? Só pra poder falar. Ah, não. Vocês erraram. Vocês estavam certos. Caralho. Semana que vem o nome do castelo não é mais esse. Me arrepender de cada dia de ter colocado esse nome. Cara, deram um culinho pra ele, tá ligado? Resolviu o problema. Vocês dormem. Demora um pouco, né? Pra vocês pegarem, retomarem o sono. Vocês ainda ficam meio que vigilantes, né? Ou, tipo, passam alguns minutinhos assim. Algum dia vocês levantam. Vocês veem que o Icóia tá ali olhando, pegando, fazendo umas anotações sobre esse evento, né? Podemos chamar, que aconteceu. E vocês veem que ele, toda hora, assim, que, tipo, alguém olha, ele dá uma olhada, assim, de lado. Fica esperando alguma movimentação. Aí vocês veem. Você consegue ver quando o Icóia vai dançar assim. Estamos sonhando ou estamos acordados? Aí você responde qualquer coisa, assim, pra ver se o Icóia volta logo a dormir. Aí você vê que ele pega, assim, junta de novo as armas dele. Puxa o escudo, assim, pra cima, como se fosse a coberta, né? Tipo, você vê que aquilo, de longe, parece completamente desconfortável. Mas ele tá bem. Ele tá bem. E é isso que vale, tá ligado? Passa um tempo, você vê a Eudora, assim, ela abre os olhos, olha, assim, na sua direção e, olha, ela olha por um cajado dela, fica encarando o canário por um tempo. Ela pergunta, não há nenhum perigo. Você só balança a cabeça de que não e você vê ela, normalmente, pegar os cursos do sono. Acontece algumas vezes isso, né? Ao longo da madrugada. Você vê que todos eles passam pelo horário que vocês estão acostumados a levantar. Você compreende. Todos ficaram bastante alarmados no meio da noite com toda essa situação. E você não se incomoda pela primeira vez em levantar todos cedos pra voltar à viagem, mesmo sabendo que vocês precisam chegar o quanto antes, né? É uma viagem muito longa, mas é válido dar essas horinhas extras pra todo mundo, já que todos tiveram o sono interrompido. Você tem um sono mais curto, então, você tava acostumado já. Você não soltaria nenhuma penalidade, mas você sabe que os outros acordariam muito sonolentos e isso poderia atrasar ainda mais a viagem do que dar essas uma hora a mais, uma hora e meia, a eles pra dormirem. Até porque é pra tirar um pouco do trauma de ter visto tudo lá. Eu vi que o Loso ficou morrendo de medo. Então, deixa eles ficarem tranquilos aí. Dormirem até um pouco mais tarde. No dia seguinte, vocês acordam. Por um tempo, vocês tentam evitar, sim, esse assunto, mas à medida que vocês vão passando o dia, vão progredindo na viagem, não tem como fugir, né? É algo que aconteceu, que assustou todos e que tiveram muitas revelações, muitas coisas, né? Que deixaram vocês agitados. Muitos assuntos a perguntar, muitas questões que a Eudora também não sabe responder. Muitas vezes vocês se pegam e, tipo, vocês estão caminhando e vocês veem que a Eudora começa a se perder nos pensamentos dela. Ela acaba desviando um pouco, assim, do caminho e, ao ponto de vocês, acabam percebendo, chama ela. E ela se desperta e tava meio que vagando, assim, em seus pensamentos. Não só fisicamente, mas vagando também nos seus pensamentos. E quando vocês chamam ela, ela retoma a consciência, assim, se agrupa, dá aquele trotezinho, se aproxima de vocês e vai e vai caminhando junto. Ela fica de novo nesse questionamento. Ele já apareceu antes. Apareceu de novo quando ele iria revelar o seu nome, quando você perguntou. O seu chama de dragão dos sonhos, porque ele aparece nos seus sonhos. Mas, da outra vez que você tentou questionar ele, algumas fazer, algumas indagações, algumas perguntas, dessa mesma forma que se encerrou essa conversa, foi o que aconteceu das outras vezes. Você começa a criar algumas teorias, Eudora, de que talvez essas projeções dos seus sonhos, né, tenham um tempo, seja duradouro, tenha um efeito duratório. Então, você começa a, como é que eu posso dizer, teorizar que da próxima vez, assim, não, você precisa fazer as perguntas antes que ele desapareça, né. Ou se tem alguma outra coisa mística, realmente, que envolve isso. Você começa a fazer alguns questionamentos a si mesmo, sobre isso que aconteceu, não é a primeira vez. E está longe de você acreditar que essa seja a última também. Você não perde o foco. Você tem três vocais agora que você sente a necessidade de retornar. E, mais uma vez, essa palavra vem a você. Você está sempre pensando em ir para o passado. Você quer retornar para os seus sonhos, para encontrar de novo com essa criatura. Você quer retornar para a floresta onde você conheceu o Vincent. E você quer retornar para onde era a sua casa, em Feywold. Então, você está sempre buscando o passado. Isso lembra umas coisas que a Meryn falou. Sabe, você se lembra? Talvez não. Super. O Lipe nunca passou a profecia, né? Falou uma vez e... Falou uma vez. Você fez anotar a profecia? Ou eu não lembro... Quando eu ia anotar, você tirou do negócio da Meryn. Você perdeu o timing. Essa profecia. Eu anotei coisas que fazem sentido para mim. Não anotei uma profecia muito doida, não. A profecia a falar exatamente de você. Não, eu anotei uma coisa que eu estou realmente importante. Porque a Eudora está presa no passado. A minha dica está no passado. É isso que eu anotei. Para mim faz total sentido. É o meu lembrete, saca? Mas anotei uma profecia muito doida, não. A profecia é muito... Tudo bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu lembro da profecia. Eu lembro da profecia. Só não lembro de cada palavra que ela tinha. Não, eu lembro da profecia. Eu lembro da profecia. Só não lembro de cada palavra que ela tinha. Sem voltar no vídeo do YouTube. De cada palavra. Jamais, jamais. Eu lembro da profecia sem lembrar da profecia. Falou, confia. Exatamente. Eu lembro do seu significado. Ah, muito bom. A profecia aos amigos que a gente faz no caminho. Exatamente. É por isso que eu lembro dela. Ai, Deus. Quanto complicado. Enfim, agora. Você tem essas coisas. Ou você sente ali, ou o Icória fazer algumas perguntas de novo sobre isso? Como foi da última vez que você conversou com ele? Que coisas ele falou? Se ele deu alguma dica de como chegar lá? Mas você realmente não se lembra de nada de importante que ele tenha dito da outra vez. Que é uma conversa bem mais simples, né? Onde ele falava algumas coisas. Você contava de si mesmo. Contava do... Da Feywild. De coisas que você gostava da Feywild. E tudo mais. E até a hora que você começa a fazer algumas perguntas para ele. Ele é quando se esvai tudo, ele some e você acaba despertando. E acaba sendo essa descrição extremamente vaga e frustrante que o Icória tem que aceitar. Porque ele percebe que não importa quantas vezes ele pergunte. Não importa como ele reformule as coisas. Acaba sendo essa mesma resposta extremamente vaga. E que ele não quer aceitar, né? Que é do afetivo dele. Eu estou querendo dizer isso. Vocês continuam mais alguns dias de viagem. E bem distante. Não muito alto quanto a outra vez que vocês viram aquela fortificação. Vocês começam a avistar. Uma construção bem grande. Bem alta. Que está no caminho de vocês. Diferente das outras. Vocês veem que há criaturas nessa região. Algumas têm aparência humanóide. Mas a maioria não possuem. Vocês começam a ver os seres estranhos de formas bem grotescas, se eu posso dizer. Assim que vocês vão se aproximando, aqueles que pareciam humanoides deixam de parecer, né? E aqueles que não pareciam, começam a ver as criaturas muito estranhas que vocês nunca viram antes. São criaturas formadas de pura pedra. Outras criaturas formadas por puro fogo. Se não entra deles, é algo que vocês não conseguem definir um padrão. São todos meio monstruosos. Vocês vão ter que fazer alguma coisa. Eles parecem perigosos? Até vocês atacarem ele, não. Ou então é aí que eu não vou atacar mesmo. Se não atacar, eu não te digo. Vamos só passar despercebidos. É o dedo. Bem, a gente pode só evitar então. A gente não precisa passar por eles. Então não vai ter perigo. A gente não precisa se meter no problema que não é nosso, certo? Sim, eu acho. Então vamos só passar despercebidos. Eudora consegue ajudar. Eu já ouvi falar. Apesar de eu nunca ter visto, nunca encontrei nada sobre o bicho, não? Sobre o templo, sobre a Lamekai. Na verdade, são criaturas extremamente raras. Então... Elas são naturais? Tipo assim, elas existem normalmente? Ou tipo, elas são cria de algum... Elas já foram naturais. Mas muito antes de até mesmo as elfas existirem. E hoje em dia, alguém tem que invocar elas. E tem que fazer com que elas apareçam. Não se sabe. Você não saberia. Só vamos indo. Só vamos indo. Eu vou fazer uma marcação no mapa para voltarmos aí na volta. Para na volta a gente passar. Quem sabe? Quem sabe? Temos muitos lugares para visitar. E qual? E vai parar. O Luso vai na frente. Tudo bem. Não agora. A volta. Agora a gente está agora. Bem, então... Passar despercebida? Sim. Ok. E agora não tem magia preparada. Que droga. Vai ficar sem magia esse dia. Eu deixei umas magia preparada aqui, mas... É. É, Fih. Vamos tentar evitar eles. Eu posso ir um pouco mais na frente para fazer um scout e evitar os inimigos. porque eles estão realmente no nosso caminho, assim? Tipo, a gente tem que passar no meio deles. Não, não precisa não. Vocês passam bem distante. Ah, tá. Ah, tá. Então, vou só pedir um tempinho ali para fazer a marcação no mapa para a gente voltar aí e vamos ver. A gente avistou esse outro castelinho aqui? O templo do Elemental Evil? Uhum. É exatamente esse. É isso que a gente dá para ver. É esse? É. Estava achando que seria outro. É que o negócio estava em cima, assim. Ah, tá. Ah, não. Ok. É por isso que eu estava nessa dúvida se a gente estava no Elemental Evil ou não. Pensando assim, se a gente notou eles, eles têm como notar a gente? Uhum. Visão. Vai se ter notado a gente. Eles só... estão cagando para a gente. Pode ser, então. Tá, mas... Ok, ok. Só segue, só segue. Eu vou seguindo ali atrás, meio encolhidinha, sabe? Tentando não ser muito percebido. Eu vou olhando assim para o... Ei, passarinho. Pessoal, é isso? Eu me segurei muito para não falar isso. Que bom! Ai, gatinho. Não gatinho aí. Um monte de gente vai lembrar. Passarinho. Vê se não bota esse passarinho para gritar aí. Quando você olha para o canário, ele está com aqueles mesmos olhos brilhantes, tipo, vidrados em direção a essas criaturas. Eu adoro. Sem perigo. Ele olha assim rapidamente para você, aquela... pisca assim, os olhos param de brilhar. E assim que ele percebe que você não fala mais nada, ele também não te dá nenhuma resposta, ele olha de novo para essas criaturas, e quando você percebe, os olhos dele estão brilhando de novo. Talvez ele olhe para o perigo. Talvez ele não olhe para o perigo. E o Dora não sabe. Ele pode olhar, ele não pode errar o perigo. Mas, e se ele estiver olhando para o caminho que a gente deve seguir? E não para o caminho que não é perigoso? Daí não significaria que o caminho que a gente está seguindo seria perigoso? Eu não sei, eu não sei, senhor Alonso. A gente segue por um caminho perigoso? Eu olho assim para frente, parece perigoso, mas... Passar no meio desses elementais. E o Dora não sabe falar com o passarinho. Não conhece, pelo menos. Mas você não falava com animais? E o Dora fala com animais, mas não animais. Tem metal? A gente não me ensinou a brincar com esse passarinho. Esse sorriso do Lipe. Não, é que eu troquei a tela para... Para mais. Nossa, que dificuldade de falar. E aí, estava mostrando só do nariz para cima, tá ligado? Minha câmera aí. Nossa, botou o tempão aqui, narrando para... Qual é o que eu posso dar? É que você primeiro estava assim. Daí depois você levantou. Daí eu fico mudando, mas eu esqueci. Não é uma parte do tempo, eu estou no Roll20, né? Eu não consigo ficar narrando com a tela do Sport. De boa, de boa. E o Dora só segue em frente. Mas a Eudora vai seguir em frente ali olhando para essas elementais de pedra, assim, que vocês não vão notar aí. Ela se abaixa um pouquinho, assim, se ela ver um movimento estranho, sabe? A Eudora é mais alta do grupo? Só uma dúvida. A Eudora é mais alta do que você. Provavelmente, provavelmente, se ela ficar de pé nas patas traseiras, ela fica muito alta também, né? Ai. Estou falando normal. Ela tem 1,75. A Eudora é mais alta. Está safe, então. Até a gente mesmo que me esconta. Isso é uma dúvida que a gente nunca perguntou. Será que o Icória muda de altura quando muda de estação? Poderia mudar, mas inicialmente eu pensei que não mudasse. Será que mudando de estação uma estação ele fica bombado, outra mais franca? Isso muda. aí, ó. Caraca. Mas bombado nunca vai ser. Bombado com oito de força. É algo a se questionar. o Icória é esguio. Pelo menos eu sei que eu imaginei ele esguio. Imagina o certo. Imagina o certo. Imagina o certo. sentir a mudança aí no clima. Essa parte, essa região agora onde vocês estão indo, as montanhas são muito mais altas na direita de vocês. Existem bem menos colinas por onde vocês estão aí caminhando. Então, muitas vezes, vocês realmente perdem bastante tempo tendo que subir algumas partes da montanha, assim, e evitar ficar tanto na parte baixa, ali, nos campos. E depois de cerca de, sei lá, uma semana, alguns dias, né, vocês vão começando a ver à esquerda de vocês, na frente de vocês, um enorme deserto. Vocês sentem, né, logo, cara, a mudança, as manhãs muito mais quentes, muito mais longas, e as noites muito mais frias. E o que que eu tenho sobre esse deserto aí? Você sabe... Eu sou de deserto de Miria, no geral. Cara, tem muitos, você sabe, todos esses locais que são tracinhos, assim, eu descobri, eu achava que era bosses, mas na verdade são desertos. Ah, pra mim que era o amarelo. Deserto pra caralho. É, pra mim. Os que são mosques, são assim, ó, e eu só pude descobrir depois de muitos e muito tempo. Eu descobri, não, você que determina o que que é o que. Aqui também, é bós, cara. Porque tem esses tracinhos desertos com rio, porra, que deserto é esse? Passou rio no meio do deserto, porra. Passou rio no meio do deserto, o oásis. Oásis, não, o oásis é uma poça, se tem um rio vai virar que nem o etíto, aí vai virar uma puta civilização. Pode ser naquela coisa, tipo, onde tem um tracinho e é verde e é uma planície, onde tem tracinho e é amarelo, pode ser deserto. Aí o que muda é a ponte, e pá. Aí faria mais sentido. É o que o mestre quiser. vocês veem desse lado aqui. Mas eu também não vou usar muito, eu vou usar mais a visão que eu tinha antes, mas aqui eu já tinha aproveitado um grande deserto. Place that waste. E aí eu sei que os desertos são quentes e tem areia e vento e de noite faz muito frio. Exatamente. Caramba. Eu sei algum bicho específico de deserto assim, que dá trabalho para viajante que passa por lá, só para avisar a galera para a gente realmente continuar aqui nas montanhas, não querer se meter no deserto. Seria uma parada extremamente específica. Pode rolar uma história? Ou religião? A gente tirou o ponte e podia rolar até com vontade. Eita! Nice! Você é especialista em deserto? Especialista é uma palavra extremamente forte. Eu vou contar o Aladim para a galera, a história do Aladim. A gente chega no deserto e fala eu lembrei de uma história aqui. Você sabe as características climáticas padrões de um deserto? Quente, né? tem que ter cuidado às noites por conta dos fortes ventos que mudam a paisagem, né? Tem que se proteger à noite, esse tipo de coisa. Nas cajadas de vento, tem que se tentar cobrir escapar o rosto, a cabeça, por conta de insolações, senão o sol quente pode, tipo, fazer com que você se exaura muito mais rápido e acabe, tipo, sabendo, né, das condições, você acaba ficando muito mais lento e ficar lento dentro do deserto pode fazer você consumir o dobro, beber o dobro, não conseguir descansar, não conseguir achar locais para se proteger e pode acabar levando à morte. Você conhece muito pouco, não é algo que te interessava tanto, né? Interessava algumas religiões, porque era o que acabava chegando até cima, esse tipo de coisa, alguns contatos religiosos que iam até cínico por conta da alta mortalidade que tem nos desertos, então as pessoas iam, buscavam a palavra de cínico, até alguns grupos, né, religiosos iam até o reino de cínico buscando para que, tipo, essas pessoas que acabavam aparecendo, que acabavam sendo castigadas pelo deserto, né, pela essa natureza forte, pudesse servir, pudesse trazer algum tipo de benefício ainda para os rios. Então, você conhece algumas coisas religiosas, sabe, de pouquíssimas criaturas, né, grandes escorpiões, talvez, você já escutou umas histórias, assim, mas nada muito profundo era algo muito que chegava com frequência até alguns rios, né. Tem gente que mora no deserto ou a galera só usa esses desertos meio que se tiver uma rota comercial, ficou muito mais rápida e tal? Ou tem, tipo, um povo que vive no deserto? Tem um pouco dos dois, tem um povo, tem povos que vivem no deserto e são extremamente raros, antigos e raros e tem alguns outros pontos, né, que são, acabam se tornando rotas, pontos de encontro, localidades que foram fugitivos, que saíram de algum local, começaram a se instalar e, por conta disso, rotas foram começando a ser, tipo, como eles são fugitivos, são criminosos, são algum tipo de coisa, muitas vezes, o pessoal marcava como ponto de local e aí foi se tornando rotas, mercantis, né, já que eles costumam sempre gastar muito, já que o dinheiro não é deles. E tem um pouco dos dois, um é mais comum que são os pontos de rotas contra os mercantes e esse, como já foi dito pela Meirei, esse é um daqueles extremamente raros, que são povos que vivem e desfrutam do que o deserto oferece a eles. Onde fica exatamente, nem a Meirei sabia dizer para vocês. Mas ela diz que se vocês fossem do deserto devem ser bem nômades. Transcrição e Legendas Pedro Negri